Saí do hotel com aquela garota bonitinha e foram para um motel na barra, eu tenho certeza. Para com isso, Elô. Essa ideia fixa ainda vai te matar, hein? Parece que eu estou vendo a cena. Os dois rindo, felizes, como um casal de namoradinhos. Ele pega a chave e antes mesmo de tirarem a roupa, quando ele entra no motel, começam a se beijar, se acasar, se acasar. Por favor, Elô. O que é isso? É, depois entram naquela banheira redonda, começam a se agarrar e aí vão para a cama. Elô, Elô, para. Para, encosta esse carro que eu vou dirigir. Vai, por favor, ali naquela cama, se esfregando, no meio daqueles lençóis brancos. É, lençóis brancos mesmo, tirando alfazema. Mas isso ele me levou no motel. Era esse o perfume. Alfazema, Elô. Tá, tá. Tudo bem, Elô, tudo bem. Mas encosta aí. Aí você me conta essa história do motel com o Celso. Tá. Aí faz em amor uma, duas, três vezes que o Sérgio na cama é um touro. Vai, para. Essa menina novinha, insaciável, morrendo de tesão. Não, é sério. Para, para, para. Para, para com os carros, Elô. E, pelo amor de Deus, olha lá os dois. Olha aqui, olha ali. Eu tô vendo os dois. Sérgio. Sérgio, desgraçado. Elô, eu tô com a rua com ela. Eu vou assinar comigo. Olha a rua com o Lela. Olha a rua com o Lela. Olha a rua com o Lela. Aquele lá, atravessando a rua. Você vai me derrubar com ela. Me beijando. Me beijando, só passando nesse carro. Eu tô com a rua com o Lela. E aí, você vai me derrubar com ela. E aí, você vai me derrubar com ela. Meu Deus, meu Deus, a gente vai aqui. Ela tá se mexendo, como é que você tá, tá tudo bem? Você consegue se mexer? Ai, me tira daqui. Claro, me diga aqui. Calma, calma. Levanta a perna, levanta a perna. Meu braço, meu braço. E a minha amiga? É melhor não mexer nela agora, ela tá desacordada. Calma, os bombeiros estão chegando. Você vai ficar bem? Calma, eu vou olhar. Será que morreu? Parece. Uma salvou. As duas, só milagre.